momento terapia com rafael ribeiro oferecimento elaborar coach e assessoria seja bem vindo ao nosso momento terapia ariquemes e região o meu nome é rafael ribeiro estou aqui com a nossa parceira gemima e o nosso tema de hoje no quadro vamos falar sobre coaching isso mesmo muitas pessoas de mim tem me perguntado o que é coach coach é diferente de terapia quem pode fazer o coach o que o coach faz na vida da pessoa então pra você que está nos assistindo quer mudar de vida que aumentar a sua performance e quer ganhar mais dinheiro que realmente dá um giro de 300 a 60 graus este é o momento de saber o que é o coach isso aí às vezes muitas pessoas até que moda é essa que é o coach apareceu do nada do coach todo mundo fazendo coach gente mas eu vou falar para vocês eu já fiz coach estou fazendo com rafael ribeiro realmente vale muito a pena para você que quer mudar de vida quer emagrecer quem acompanha aqui o programa sbt sabe que eu perdi alguns quilinhos e o coach me ajudou bastante nessa parte realmente o coach ajuda muita gente faz a gente dá uma virada na nossa vida e a gente vai trazer mais uma vez aqui no programa giro cidade esse tema para você de casa rafael então vamos começar falando sobre coach pra que que serve o coach o que é o coach legal gemima antes a gente falar o que é o coach vamos diferenciar o coach da terapia sim eu sou psicólogo sou formado em psicologia e sou formado também em coach coach e psicoterapia e psicologia são diferentes são duas áreas diferentes quem trabalha com psicologia faz a psicoterapia é psicólogo tem pessoas que também é formado em outras áreas que também faz a formação em coach então eu sou psicólogo e também sou coach alguns coaches né trabalha algumas questões emocionais mas lembrando coach que não tem a formação em psicologia não é apto para trabalhar com nenhum sentimento nenhuma emoção do de cliente porque ele pode acabar certa forma desestruturando emocionalmente o cliente então se você está nos assistindo quer mexer na sua emoção trabalhar sua autoestima procure um coach que também seja psicólogo e entenda do ser humano então vou falar pra vocês o coach hoje gemina timina é a metodologia científica mais utilizada para quem quer mudar de vida alcançar resultados que até agora não conseguiu ou até mesmo adiantar aquele projeto que tanto sonha né e não sabe como sair está perdido o coach ele tem metodologias né de começo meio e fim que são dez sessões é muito importante a gente lembrar que são apenas dez sessões então são muito focadas e dentro desse processo essa pessoa vai estar alcançando o objetivo que ele tanto ao mesmo às vezes a gente parece que é utopia parece que é uma coisa muito mágica mas não é porque esse coach ele vai ter vai ter psicologia positiva programação neurolinguística é que a gente vai estar reprogramando a mente do nosso cliente a gente vai tratar também trabalhando com psicologia do comportamento né trazer é crenças limitantes que têm impedido a pessoa de crescer e emocionalmente a gente vai trabalhando para que a pessoa possa estar se libertando sim você de casa está vendo o rafael falar que vai trabalhar é formas para você conseguir o seu objetivo é você tem aquele projeto trazer adiantar ele mas você deve estar pensando será que compensa será que isso mesmo acontece de que forma é perfeito rafael sim porque algumas pessoas por ser novo como você mesmo disse tá aí no mercado alguns anos apenas o coach ele veio para revolucionar né ele veio realmente pra fazer algo muito importante lembrando gente coach não é terapia terapia é um processo em que a pessoa se autoconhece um processo em que a pessoa realmente trata de feridas e traumas muito profundas o coach não o coach vai trabalhar metodologias sistematicamente é detalhadamente para que você alcance o seu objetivo no menor tempo possível então as pessoas podem pensar meu objetivo hoje é ganhar dinheiro meu objetivo hoje é ser feliz em alguma área meu objetivo hoje é ser reconhecido profissionalmente não importa qual é o seu objetivo o importante é a pessoa ter algo para querer mudar né então o coach ele dá resultado porque as ferramentas são cientificamente comprovadas aquelas ferramentas de mim na verdade ela tem uma estrutura e uma sequência para que ela possa estar junto com o coach e junto com o coach está reprogramando a mente do nosso cliente então alguns clientes meu que eu atendo ele tem o efeito do coach até um ano depois que faz o processo do coach porque a mente já está reprogramada para aquele objetivo então às vezes ele está lá na frente alcança um objetivo e só vai lembrar que fez o coach há um ano e meio atrás depois que alcança porque realmente o efeito é muito grande e uma outra coisa pra você que está nos ouvindo às vezes as pessoas de mim não sabe o que fazer se sente perdida eu sei que eu quero mudar eu sei que eu não mereço viver essa mediocridade essa vida mediana ganhar pouco viver um trabalho que não me rende nada tem muitas pessoas que vivem assim mas quando a gente pergunta pra ela o que você quer elas não sabe responder não conseguem achar até querem entendeu mas tem muitas pessoas que não sabe aonde começar o processo do coach a gente exige uma coisa para quem quer começar o processo do coach a gente precisa de alguém que queira mudar e queira colocar a mão na massa para ver a sua vida mudar se transformar ok por isso que pessoas com transtornos depressivos muito graves a gente não aplica curte a gente indica pra psicoterapia então o coach também ajuda aquele indivíduo a se encontrar a encontrar aquilo que realmente ele deseja para a vida dele sim por exemplo você que quer vamos dar um exemplo aqui igual o meu exemplo é emagrecer você quer emagrecer o coach ajuda e muito né ajuda um exemplo eu não sou nutricionista então eu não trabalho com a parte de nutrição eu trabalho com a parte de procrastinação né porque que aquele cliente está procrastinando porque aquele cliente está se auto sabotando né então eu trabalho também em parcerias com outros profissionais se for no caso de emagrecer a gente trabalha com nutricionista né se for um caso de ganhar e pegar corpo criar músculo a gente trabalha com academia né personal é é personal que fica na academia então o coach ele vai trabalhar no meu caso que sou psicólogo e coach a gente trabalha emoções comportamentos crenças limitantes porque às vezes você está em casa que é muito um sonho mas na infância ouviu tanto não é tanto eu não consigo não vai dar certo que a pessoa cresce e ficam nada sim a vida é aquele empreguinho de ter um sonho de ter um carro por exemplo não mas esse carro nunca que eu vou ter condição de comprar um carro desse nunca que eu vou ter condição de comprar uma casa dessa e o coach pega essa pessoa e transforma a mente dela né sabe porquê gemima porque as pessoas trabalha 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 olha eu conheço pessoas que trabalham muito mais do que outras mas é pobre financeiramente sabe porquê porque essas pessoas que trabalham 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 e o dinheiro não dá pra pagar as contas então ela quer sonhos ela quer conquistar ela quer ganhar o mundo mas ela não consegue e não é porque ela trabalha pouco ou porque o trabalho é ruim o coach trabalha antes disso quais as crenças limitantes que ela tem dela mesma ela merece esse trabalho ela merece ganhar mais ela merece emagrecer e tem um corpo bonito ela merece o casamento dos sonhos você que está em casa merece o trabalho que você está hoje você merece viver melhor isso também é trabalhado no coach que as crenças limitantes que impede essa pessoa antes mesmo dela querer um trabalho ela precisa acreditar que ela é capaz e às vezes por a gente já ser programado desde a infância não fazer as coisas a gente não é capaz aí os professores também às vezes professores que não estão bem preparados e acaba fazendo o aluno pensar que ele não é capaz por não saber alguma matéria gente são n os fatores que faz com que o ser humano trave na vida ea metodologia do coach vem justamente pra trabalhar isso destravar o que está impedindo ser humano de evoluir aquela frase eu quero eu posso eu consigo ela tem efeito sim tem efeito sim e é justamente isso que a gente vai trazer no coach diferente da terapia que a gente vai conhecer quais são as profundezas desse inconsciente o que está acontecendo o coach ele vai trabalhar o que você quer daqui pra frente se você acredita que não quer mas como você quer estar daqui um tempo então o coach é exatamente isso ele tira você de um estado e leva você a um estado que você gostaria de estar isso no campo físico mental emocional social do jeito que você quer porém pra alcançar precisa muito que a pessoa que está assistindo a pessoa que quer fazer o coach ela precisa se dedicar muito ela precisa se esforçar muito mas é possível sim sim o sonho dessa pessoa não depende do seu filho não depende da sua mãe não depende do seu marido depende de você correto mesmo e uma coisa bem interessante que a gente já começa a trabalhar no coach é a autoresponsabilidade você que tá tá passando e sabe quem já passou sabe que uma das maiores ferramentas do coach além da prática que a gente busca muito a prática é a conscientização de quem você é quais são seus pontos fortes quais são suas qualidades habilidades você quer de casa sabe é muito importante às vezes a gente vive a vida toda e não sabe do que realmente somos bons às vezes a gente só sabe porque alguém falou outra pessoa mas a gente nem sabe se acredita o coach vem te provar que você realmente é bom em algumas coisas não precisa ser bom em tudo mas no que você é bom o coach fortalece isso no indivíduo como a gente trabalha reprogramação mental isso fica fixo e por isso isso tem uma duração muito maior rafael qualquer pessoa pode fazer o coach ou tem uma idade quem é que pode fazer o coach olha todas as pessoas podem fazer o coach ok nós só não indicamos o coach aquelas pessoas que têm uma depressão crônica porque aí ela vai precisar realmente de cuidados psicológicos vai cuidar vai precisar até mesmo de uma intervenção medicamentosa então um coach a gente a gente sugere uma outra situação tá bom também tem algumas pessoas que é focado em trabalhar com adolescentes né então adolescentes pode fazer adultos podem fazer idosos podem fazer mas dependendo de cada nicho que cada um vai determinar pra si a prioridade é de cada um então depende da idade e quais são os resultados mesmo que a pessoa que fez o coach vai obter sério olha só uma coisa interessante quando a gente fala dos resultados às vezes a gente pensa assim quais os resultados que eu vou ter será que eu vou investir um dinheiro será que eu vou ter um resultado só que vai ser dinheiro perdido pelo coach ser uma uma estrutura uma ferramenta né metodologicamente estudada e validada cientificamente mesmo que a pessoa entra não querendo o resultado ela vai ter resultado independente porque isso vai realmente mexer com o ser humano só que se esse resultado que você vai obter for 100 80 50 20 isso vai depender do cliente e da prioridade que ele vai dar pra esse objetivo ok então é todos que fazem coach tem um resultado agora a intensidade desse resultado vai depender do cliente e você também como você falou no início trabalha com o coach quem tiver interesse só procurar o psicólogo rafael ribeiro trabalho olha gente eu sou psicólogo atendo aqui na doctor nurse também atendo na elaborar eu também trabalho com o coach na elaborar eu trabalho com o coach já um tempo eu também atendo algumas empresas aqui também o sbt e trabalho com algumas empresas em coach grupal e individual esse individual que eu tô falando de mim ele se dá em 10 sessões e acontece uma vez por semana para que haja uma peridocidade a pessoa consiga se reprogramar bacana então é nesse período de dois meses e meio se você que está nos ouvindo né sentiu que quer mudar de vida sentiu que merece viver bem porque precisa acreditar né que merece viver melhor merece ganhar mais dinheiro merece ter uma vida mais satisfatória se você quer conhecer mais sobre o coach quer é conhecer como é as ferramentas fale comigo tá bom vou deixar aqui o meu telefone whatsapp meu da hoje se você tiver interesse manda um recadinho pra mim ou liga pra mim que eu vou ter o maior prazer de apresentar o processo do curso gente vale muito a pena realmente é às vezes as pessoas elas acabam dando muito valor as coisas materiais né ao filho e não dá valor a si mesmo a si próprio é esse negócio de programar a mente é uma coisa fantástica fabulosa eu falo porque eu já tive a experiência e realmente a gente quando a gente tem um objetivo a gente consegue e o coach vem para agregar ainda mais a mais valor a isso e vale muito a pena isso porque justamente mexe com o emocional né gemima mexe com aquilo que vem antes do comportamento né pessoas que procrastina muito deixa muita coisa para fazer depois tem pessoas que realmente se auto sabota isso tudo tem origem emocional tem origem comportamental então isso a gente também trabalha no coach ok se você de casa gostou nosso tema gostou do que a gente falou então quero que você mande um recadinho pra gente vai lá na página do sbt avalia como que está o nosso programa a gente vai ficar muito feliz é verdade né e se você realmente quer um tema novo se a gente não falou de algo aqui que você tem interesse manda também pra gente ok quero mandar um abraço para as meninas lá do terno e cia que está sempre me acompanhando tenho comprado algumas coisas lá e elas pediram gemima que está sempre acompanhando mandar um beijo pra lia e pra alice que são as vendedoras se você quiser gente olha só lembrando que dia 19 de julho a gente vai estar sorteando o kit da APA que tá boa né pra quem compartilhou a nossa nossa foto oficial lá no facebook e se você quer ganhar mais dois kit da APA é só fazer uma compra de qualquer valor na loja terno e cia que vai estar concorrendo é isso aí todo mundo na 34 espalha tá bom né gente olha só eu quero agradecer a companhia de cada um de vocês obrigado gemima mais uma vez fico muito feliz de estar aqui e quero que vocês me acompanhe no próximo programa da semana que vem tá bom a gente se vê lá momento terapia com rafael ribeiro oferecimento elaborar coach e assessoria mais e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.